Venho implorar pra você repensar em nós dois Não demolir o que ainda restou pra depois Sabes que a língua do povo é quanto mais traiçoeira Queres sentir a desordeira, atear fogo ao fogo Tu sabes bem quantas portas tem meu coração E os punhais cravados pela ingratidão Sabes também quanto é passageira essa desavença Não distrates o amor Se o problema é pedir e implorar Vem aqui, fica aqui Pisa aqui neste meu coração Que é só teu, todo teu E o escurraça e faz dele de gato e sapato E o inferniza e o ameaça Pisando, ofendendo, desconsiderando Descomposturando com todo vigor Mas se tal não bastar O remédio é tocar Este barco do jeito que está Sem duas vezes se cogitar Doce de coco, meu bom bocado Meu mau pedaço de fato És o esparadrapo que não desgrudou de mim Tu sabes bem quantas portas tem meu coração E os punhais cravados pela ingratidão Sabes também quanto é passageira essa desavença Não distrates o amor Se o problema é pedir e implorar Vem aqui, fica aqui Pisa aqui neste meu coração Que é só teu, todo teu E o escurraça e faz dele de gato e sapato E o inferniza e o ameaça Pisando, ofendendo, desconsiderando Descomposturando com todo vigor Mas se tal não bastar O remédio é tocar Este barco do jeito que está Sem duas vezes se cogitar Doce de coco, meu bom bocado Meu mau pedaço de fato És o esparadrapo que não desgrudou de mim Venho implorar Doce de coco, meu bom bocado O ameaça, o ameaça, o ameaça O ameaça, o ameaça O ameaça, o ameaça